Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob, eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Free Fire pro canal, e galera, nesse vídeo eu trago pra vocês as partidas que a Laud jogou na Pro League, que classificou a gente pra semi-final. E gente, essas partidas não foram transmitidas, então vocês vão ver ela só aqui, beleza? Vale lembrar que foram 4 partidas, e dessas 4 a gente deu 3 boiá, e uma a gente ficou em terceiro. E foram partidas repletas de kill, porque pra vocês terem uma noção, a gente passou em primeiro lugar com 2.200 e... eu não sei, 2.200 e alguma coisa, e o segundo lugar foi 900 e alguma coisa. Olha a diferença, foi uma diferença de praticamente 1.300 pontos, pra vocês verem, e foi 1.300 pontos que a gente fez em kill, mano, foi muita kill. Então galera, eu tô trazendo nesse vídeo só 2 partidas dessas 4, porque se vocês deixarem o like e eu ver que a galera curtiu bastante esse assunto de competitivo aqui no meu canal, Eu vou trazer as outras duas no próximo vídeo, beleza? Então, deixa aquele like aí, compartilha com todos os amigos, porque essas partidas estão muito insana, e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Porque aí o próximo vídeo vai ser mais 2 partidas da Pro League, beleza? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, e bora pro vídeo. Então galera, nesse momento aqui a gente já tá saindo aqui de Clock Tower, a gente foi lá, deu uma passada lá pra lutear, e tamo indo aqui pra fábrica aqui. E parece que o Braddock disse que avistou um time. Então, a calma é que tem um time dentro da fábrica, vou parar pra ver, já vi eles, já vi eles vindo, estão dentro da fábrica. Coringa já vem flanqueando, Coringa já tá flanqueado, olha só, o time tá muito bem posicionado. Coringa já flanqueou pela esquerda, Bralock vindo bem posicionado também. E, Coringa deitou 1, e o time já começa a avançar. Eu avanço, eu já vou pra cima direto, porque já tem 1 no chão, então é hora de ruxar. Mano, nessa hora eu dei muito mole, véi, dei muito mole, véi. E cai eu e o Vini assim à toa, mas vamos lá, Braddock, Braddock e Coringa. Braddock caiu, chega Coringa, meu Deus, Coringa, vem Coringa. Coringa chegou, deitou 1, Coringa deitou os 2, boa. Essa parte aqui foi difícil, né, eu e o Vini assim, a gente deu bastante mole ali, a gente caiu fácil. Eu achei até que eu tinha tomado capa, mano, mas eu não tomei capa, eu não sei porque minha vida desceu desse jeito. Enfim, Coringa e Braddock salvaram aí essa parte, mano, Coringa e Braddock jogaram demais. Hashtag Coringa, Braddock e mito. Vamos lá, vamos lutear rapidamente aqui. Mostrando pra vocês, galera, as partidas, a parte de ação completa do campeonato. Não vou mostrar essa parte que eu fiz coisa bonita que eu matei, não. A gente vai mostrar aqui tudo, tudo que aconteceu, todo momento de ação aí que o nosso time enfrentou na Proliga, beleza? Vamos lá, tô luteando aqui. Vini e Braddock já pegaram a posição. Coringa tá olhando o aberto ali. E eu decido olhar ali na parte de hangar, penso e troco, mano. Vou lá, vou dar mais uma luteada. Preciso de bala de SMG. Preciso de kit também, né? Nice kit. Nesse momento o Coringa me dá gelo e kit, galera. E eu vou lá, falo que vou marcar aqui o aberto. Tô parando, espero. Galera, toda paciência é necessária. Toda concentração é pouca, beleza? Tô marcando ali o aberto. Tô esperando. Vamos ver se vem alguém. Vamos ver se alguém aparece. O lugar aberto, se vem alguém correndo, é uma vantagem pra mim matar e fazer kill e fazer ponto, hein, galera? Tá vindo um, já avistei. Espero pegar um aberto maior. Espero pegar. A hora. É agora. Toma ali, rajada. Toma. Toma, tiro. Já passei a calma pro Coringa. E tô rajando demais. Ajei ele demais. O Coringa já vem me ajudar. Já deitei um com dois capas. Já caiu. O Vini já passa a calma que é pra parar de atirar nos caras e pegar a safe. Então a gente já deixa eles e já vai pra safe, galera. Tem cara ali. Deitei. Tapei o kill. Tô rajando na aberta. E já finalizamos mais um kill, galera. Quanto mais kills são, é muito importante porque kill é pontuação, galera. E fazer muito kill na partida é muito importante. Todo mundo concentrado. É Pro League. É vaga pra semifinal. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer presencial. Todo mundo quer representar o Brasil no Mundial. Tô rajando. Passei a calma pro Coringa. Mas não deu tempo. Ele pegou a pedra. E agora? A safe tá fechando. Temos que ir pra safe, galera. Vamos lá. Vamos pra cima. Já começamos a pegar posição. Agora é a hora. Agora é a hora que vai diferenciar os meninos dos homens, galera. Agora é a hora que vai ficar a partida insana. Porque a safe tá pequena e tem ainda 24 vivos. Isso é muita gente. Muita gente presta safe, galera. Então é agora que a gente tem que botar em prática todo o nosso treinamento. Toda a nossa estratégia. Beleza? Toda a nossa inteligência. Tudo isso é muito importante, galera, aqui nesse final. Tem muita gente viva. Então vamos logo. Vamos pegando a safe. Pela negativa. Já avistam o squad. Passam a calma. A gente chega. Eu vou chegando junto. Pradock já tacou ele o lança. Já deitou um. Já faço granada pra finalizar. Tem um cara ali embaixo. Eu vou arrasar ele. Já caiu. E conseguiu fugir. Começa a tomar ele da casa. Tento fazer o bugadão, mas não dá. Não dá certo. Galera, agora é a hora. A safe tá fechando. E é a hora de pegar a safe. Ainda tem 20 vivos. A safe tá minúscula. Agora é a hora do vamos ver. Agora é a hora dos times que estão treinados. Mano, essas horas tudo pode atrapalhar nervosismo. Então a gente tem que ter a máxima concentração e confiança. Então vamos lá. Vamos ruxar. Vamos com tudo. Vamos mostrar porque a gente veio. Vamos mostrar que a gente veio aqui pra ganhar. Vamos pra cima. Já fez o gelo. Vem pelo gelo do Vini. Fiquei cego. Mas já fiz gelo aí. Tem uns caras ali. Então já vou ruxar. Rajei. Taquei gelo. Já deitei um. Tô ruxando de novo. Olha o outro aí. Matei os dois. Já foi. Não tem essa. Não tem pra ninguém. Rajamos. O Coringa passou a calca e ele tava minhado. Taquei o gelo. Tinha lança. Mas vamos. Ele tá minhado. E deitei outro. Mais um kill. Agora é quatro. Quanto é dois? Só tem mais dois. Já acharam. Vamos pra cima. Já achei. Vamos lá. Já tomou capa. E finalizado. Galera. Que partida foi essa? Meu Deus. Lembrando. Essa foi a primeira queda da Pro League. A primeira queda. Teve quatro partidas. E essa foi a primeira queda. E já começamos a boiar. Então a autoestima, né? A confiança já começa. Isso é muito bom. É muito importante. É confiança numa partida dessa. Beleza? Se eu não me engano. Aqui eu não mostrei no vídeo. Mas a gente matou ao todo. Foram acho que 21 kills. É. Foi isso. Essa partida ao todo. Foram 21 kills. Beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês. A segunda partida da Pro League. Mano. Essa partida tá insana. Vou lembrar pra vocês novamente. Que tem quatro partidas. Nesse vídeo eu vou estar mostrando duas. Mas se a galera curtir. Me trala o dedo no like. Próximo vídeo. Eu trago mais duas partidas. Beleza? Então. Bora pra segunda partida. Galera. Nesse momento. O Vini já fala. Que tá tomando tiro. E tem um cara ali na costa dele. Então a gente já vem avançando. Eu já vou. Já vou pra cima. Já avistei ele. Tá ali no gelo. Tá reagindo. Mas já cheguei. Vou pegar a costa. E já deitei. Começa a tomar tiro do outro lado. Já vem correndo pro cover. Galera. Essa partida aí. Olha só. 25 vivos. Novamente. As partidas sempre lotadas. As partidas sempre com muita gente no mapa. Tô arranjando. Já arranjei. Tomei um dano. Taquei o gelo. É muita gente. Todo cuidado é pouco. Toda concentração é necessária. Já tem uns caras ali. O Coringa tá trocando. Eu venho pra ajudar ele. Os caras tão correndo do gás. Vamos arranjar. Vamos arranjar. Papai é o meu kill. Mas vamos finalizar junto. 19, 17. Nossa. A galera morreu tudo. E a galera morreu tudo. Vamos lá. Vamos lá. Ainda estamos com 4. Vamos dar mais no boiá. Meu Deus. Mano. Dois boiás já é a classificação certa. Nesse momento o Vini começa a avançar. Eu começo a avançar também. Mas eu tomo muito tiro. Então eu coloco o gelo. O Braddock caiu. Nesse momento o Coringa já vai ajudar. E o Coringa mata. Aí o Braddock vai ser salvo pelo Coringa. Vamos lá. Tomei 4. A confiança tá imensa. Porque a gente ganhou a primeira partida. Então já estamos cheios de confiança. Vamos lá. O Vini já avançou. Eu já peço pra dar cover. Porque eu quero subir. Eu preciso de cover pra ninguém me rajar. Então vamos lá. Nesse momento eu subo. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Estamos em 4. Tem 10 vivos. E nós estamos com o time completo. Vamos lá. Já fizeram lança. É lança pra todo canto. Eu tô de lança. Mas eu tenho muita pena de gastar lança à toa. Então eu só vou gastar se eu tiver certeza que eu vou matar. E se tiver necessidade. Já avistei os caras. Já passamos a cal. Estão dentro da Casa Branca. Comecei a tomar um tiro. E ele tá aqui. Já finalizei. Nesse momento, galera. Eu podia matar o cara de lança. Mas eu não matei. Porque o Vini tava de 12. E eu falei pro Vini pegar o kill. Só que como o Vini tava atirando nele. Eu fui ajudar ele a discar. Mas eu falei pra ele pegar. Porque eu não tinha necessidade de gastar um lança assim à toa. Se tinha 3 contra esse cara. Nesse momento fazem um gelo. E eu pergunto de quem é. E matou o Coringa. Ele ainda tava na casa, mano. Eu ainda falei. Tipo, eu ainda fiquei perguntando nesse momento. De quem era o gelo. E ninguém respondeu. Isso foi um erro. Beleza? Então é o que a gente mostra os erros que aconteceu também. Perdemos o Coringa de bobeira. De bobeira mesmo. Porque tacaram o gelo ali. E ninguém sabia de quem foi. E era de um inimigo. Se a gente soubesse, não se teria acontecido isso. Já chegou um cara de 12 do nada. E a gente tomou tiro de outros lados. E a gente perdeu. Gente, isso aqui, essa parte. Eu acho legal. Vamos ver a partida pro final primeiro. Vamos ver. Vamos ver quem vai levar. É comandos contra o cara ali. E comandos é eliminado. Então, FDK foi campeã nessa partida. Beleza? Segundo lugar é SS. Terceiro lugar, Laut. Beleza? Vou falar pra vocês os pontos nessa partida. Que eu acho legal a gente mostrar aqui. Igual eu falei pra vocês. Vou tá fazendo uma série de competitivo. Mostrando não só as skills. E as partes que a gente jogou. Lindamente. Mas é legal também a gente mostrar essas partes. E alguns erros. Que é legal de vocês verem. Não só pra eu ver e corrigir. Mas pra vocês também não cometerem. Muita galera aí do meu canal. Quer ser jogador de competitivo. Quer ser um jogador profissional. Digamos assim. E quer crescer no jogo no competitivo. Então, essa parte aí no final. O que que aconteceu? O cara fez um gelo. É... No momento eu fiquei perguntando. Mas ninguém me respondeu. Não sei se não me ouviram. Todo mundo tava achando que era um gelo nosso. Mas não era. Tinha um inimigo lá. E esse inimigo foi e eliminou o Coringa. Tinha um cara dentro da casa. Eu vi o cara. Mas também eu não quis gastar o lança. Tipo, no primeiro. Beleza, eu não gastei. Deu pra matar. Mas o segundo. Eu podia ter gastado o lança nele. Mas eu não quis gastar. Tipo, pra não gastar bala, né? Porque eu não achei necessário. Errou meu. Porque, tipo, o cara chegou de 12. Deitou o Vini. Vini não viu ele. Depois me deitou. Que eu também nem vi. Não sei se ele foi o cara ou foi o outro. Eu também tiro de vários lados. Enfim. Eu poderia ter matado esse cara que tava solo. Com uma bala de lança. E pegado pelo menos na segunda posição. Então isso aí foi erro meu. Então, vim mostrar pra vocês aqui. Essas duas partidas. Primeira partida foi boiar. Segunda partida a gente ficou em terceiro lugar. Mas, é... É chato. Porque essa segunda partida tava muito bom pra gente ganhar. E ficar em primeiro. Porque a gente tava em quatro. Mas, é... A gente deu mole. Erros acontecem. Então, vim mostrar pra vocês. Não só as skills e tudo. Mas, também os erros. E se vocês estão gostando desse conteúdo de competitivo aí. Se vocês estão curtindo. Galera. Deixa o like. Porque eu vou tá trazendo no próximo vídeo. Mais duas partidas da Pro League. Insano. E essas duas partidas, meu parceiro. Meu Deus do céu. Eu não quero dar spoiler. Mas, tão muito insana. E tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Eu postei um vídeo da Pro League. Vi que a galera curtiu bastante. Então, me motivou a gravar todas as partidas. Que eu estiver jogando na Pro League. E trazer pra vocês. Então, se vocês apoiam. Deixa aquele like. Beleza? Mostrei pra vocês, mais ou menos. As partes e ações, né? Eu cortei o começo. O começo é só lutear. Essa segunda partida. Não teve muita ação. Teve ação só na final. Então, eu só mostrei o final. Mas, também. É... Mostro pra vocês uma trocação de ação. Uma trocação de insana. Uma trocação de campeonato. Enfim. Como vocês sabem. Laude classificada. Estamos já na semifinal. E se a gente passar na próxima fase. Que é a semifinal. A gente já vai pra final. Que é a presencial. Então, faz o L. Hashtag Laude. Torço pra Laude tá lá. E deixa o like. Porque eu vou trazer mais dois vídeos. E duas partidas muito insanas. Que levaram a nossa classificação. Mas, não só a nossa classificação. A nossa classificação disparada. Lembrando a vocês. Que a gente passou em primeiro lugar. Com 2.290 pontos. E pra vocês terem ideia. O time que ficou em segundo lugar. Passou com 920 pontos. Então, é isso aí. Beleza? Deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.